Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu estarei aqui com mais uma pessoa, o Stark Azur. Hoje eu estarei fazendo a primeira vez de uma gameplay de Gunvolt 2 que saiu hoje para PC. Logo avisando que esse é um jogo que já tinha saído há muito tempo atrás no 3DS e depois no Switch, mas essa é a primeira vez que estou saindo agora para o PC. Esse jogo virou até um meme interno com a comunidade, que ele tinha saído em praticamente todas as plataformas, menos Steam, mas todos os outros jogos da Anti-Creative já estavam na Steam também. Então ele ficou meio no limbo, mas agora ele finalmente lançou e é um baita jogo. Eu já zerei ele uma vez no 3DS e ele também, mas agora vou estar reserindo aqui no PC e dar umas olhadas aqui nas diferenças. E vamos começar. Uma diferença que ele já me avisou que tem é essa daqui. Dá para jogar em português. Apesar que não é a melhor fonte do mundo e ainda tem uns erros ortográficos, tipo as caixas, que às vezes elas ficam em caixa menor, às vezes que em caixa maior. Mas em todo caso vou deixar aqui em português mesmo para a gente entender. Vamos começar aqui pelo... vamos passar nossas opções. Para vocês seriam os volt-recepções, falta deixar até a tela cheia. Sincronização vertical. V5 você sempre quer ligado em Gunvolt, senão pode acabar bugando a tela inteira. Acalibrar cheio dos botões que eu passei, os controles do teclado, eu estou jogando o controle de PS4 e vou jogar no modo História. E aí, vamos lá! Mas não tem nada de nada. Mas, o que você tem sido, o que você tem sido? Gol? Fever com... Que maluco, que maluco! O que você tem sido o seu corpo! O que você tem sido o seu ser humano que você tem sido do seu ser vencedor do seu ser vencedor. Este é o seu som, mas o seu ser e o seu ser feito, o seu grupo todo está em混rindo agora. Se você tem sido do seu estere, se você tem sido do seu ser vencedor. E aí Hehe... A última guerra da guerra... Não há uma dúvida... Na verdade... O projeto de Viva ainda não acabou... Agora... Eu sou o maior inimigo de Eden! É normal começar por ele. Vocês eram ali se tem que entrar no primeiro jogo e controverem os popped-up de FPS no final. Escolhido! Ficou para o seu... Eu só estava colocando o controle do seu Smeragi. Não. Eu não acredito. É claro que está todo o seu preço. Mas eu sou o seu nome. Este seu... Feather... Está tudo sem pensar assim. O que é isso? Então, que é uma coisa que você quer fazer? Por que? Então, você... Não... 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 O que é isso? Que você... Você é um buraco. Ei! Está... 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 Você está... Alguém? Não é? Quem não tem que ser um buraco? Sim... Essas são de forma mais séries! Isso... Mas você está... Esse é o juiz... Vai, você está... É o juiz... Lando, você está... Célico! Mas... O que... Parada... Parada! Vou ajudar pra você... O que é isso? GV, você está ouvindo? Não, não tem problema. Ah, bem. Embora o敵 do Armado Blue, você pode ser um milagreiro. Ah, é... O que é o? Desculpe, GV. O que é que você quer dizer? É verdade, muito tempo de missionar. Eu não tenho nada, então não me preocupa. GV, quando você vai voltar, eu vou fazer o seu trabalho. Ah, então... O que é? Ainda não sou grudoso! Você só quer saber o que... O que você torna? O que você se torna? Não sei o que você também知ste! Você também sabe que eu estou de... O que é isso? Mesmo que eu quer que você torne ela, um maluco... Uma coisa que eu estava tentando ajudar Temos de usar o jogo, mas eu conheci o jogo, e isso era uma puta melhorada da arte de personagens Comparando a pessoa de 3ds! Eles basicamente melhoraram... Melhoraram toda a arte porque eles comprimiam essa arte quando ela tava no 3ds. Só que em todas as outras versões eles descomprimiram a arte e as fontes pra ficar em qualidade melhor. O jogo também ao invés de ficar em 30 fps capado, como era no 3ds agora ele tá em 60 fps. E com muito menos drops do que no 3ds também. E tá mais fluido! E agora olha aqui, pra quem jogou o primeiro jogo vai estar situado muito bem com esse menu aqui. Com o menu de armas, a gente só vai começar com a Cerberus. A gente vai conversar com esse pingente, que no caso do primeiro insta aqui é um spoiler também do final do primeiro jogo, que é um dos segredos. E a gente ainda não tem nada, apesar de que a gente vai conseguir depois... A grande diferença dos menus é que você não precisa voltar pro menu de fases pra mudar suas skills. Assim que você libera uma skill nova, se você já tiver 4 equipadas... Ou não tiver ela equipada, você sempre pode equipar qualquer skill a qualquer momento. A única diferença, a única problema é que você tem que terá o coltão, mas... Então, a gente tem que terá o coltão, mas... Então, a gente tem que terá o coltão. Isso é verdade, mas... É, mas... É, mas... Ah, está mudando! Ah, está mudando! Uma outra mudança bem vinda em Gang World 2 é o fato de que você não precisa equipar os desafios pra ter que fazer eles e conseguir partes de recompensa dessas coisas. Eles já estão todos ativos assim que você entra numa fase. Então... Se você falhar ele, é só você reiniciar a fase e você não precisa se preocupar em voltar ao menu de fases. Ah... Igualmente! Ah... Ah! Ah... 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 Oh... Ah... Um dos que me ajudaram a fazer uma coisa! Ah... Ah... Ah, Ah... Ah... Só que você não necessariamente precisa acertar o mesmo inimigo pra matar ele. Você pode dividir os hashtags entre vários inimigos pra distribuir a eletricidade inteira. Vou novamente fazer até agora. Já nesse jogo é muito bonita também. Além de ter o Dunvolt, a gente vai ter um outro personagem que é meio conhecido do pessoal. Que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Sobre esse personagem, ele teve muita demanda pelos jogadores. Só que a Integrate conseguiu ter uma visão assim que todo mundo queria jogar com esse personagem de alguma maneira. Então eles inventaram a gameplay dele. Eu vou mostrar pra vocês. Mas o que eu vou mostrar pra vocês? Sim. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. É o contrário. Você dá dash neles primeiro. E aí eles ficam vulneráveis às suas armas. E eu acho isso bem dinâmico. Porque isso significa que você não tem que ter medo de se aproximar dos inimigos e tomar dano. Você vai de cara com eles e... Eu vou mostrar pra vocês. Manda ele pelo vários. Isso não é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Esse é o desmulho que eu acho. Comparado ao Dunvolt, tem mais estratégico. Claro. Mas eu acho que o Dunvolt é bem focado em plataforma. Que tipo de forma. É bem focado em plataforma. O que eu vou mostrar pra vocês? É bem focado. Agora eu vou mostrar pra vocês. Ele é muito mais focado em velocidade. Eu acho que o Dunvolt tem mais habilidades também que eu esqueci de comentar. Os dois na verdade tem. Só que o Dunvolt tem mais habilidades. E o outro personagem. O Zumeragi é o Drone. É o Dunvolt. É. O Dunvolt pode, através do level up, liberar muito mais atividade. Usar ela de várias maneiras diferentes. Pra ajudar os inimigos. Ou até habilidades que dão dano nos inimigos. No caso do outro personagem ele só tem uma. Mas o que ele ganha por level up é... Basicamente memórias que ele pode equipar na armadura dele pra... Ganhar melhorias da armadura e deixar ele mais... É... Estável. Appirizaando. Bob, é uma habilidade dela! A realidade é que sua habilidade não mantém. At alsoca o campo brassioana reais. Ah tem panelsco. E as mãos por scout. O不起. Neto nessuna habilidades não tem priado. A realidade você não perde desse muro. Quando passar eles tem habilidades qua. Not 얘ira fisca. Defender essas habilidades. É como se eu fosse um checkpoint falso. 功 querya de baba. É melhor o que acontece quando você morre. Mas o jogo já demonstra que a primeira vez que vi é a reencarnação. Simeiro... Pai, espera, GV. A alcança do bomação é que estão atrando em um posto de Sumeragi. O que? É isso mesmo! Todos os bombares desculpem atingir a溜り... Tentamos retornar... Oh, Zeev! Vamos lá, o que você vai me derrubar? Não há tempo para o seu avião! Entendi. Não, não... O que você vai me derrubar? Eu vou me derrubar. Não há outras coisas. Se você for... Não se esqueça de me derrubar. um pouco com a Joly antes de... pra você ter chance de conseguir essa habilidade. Só que no caso, se você usa essa habilidade, você acaba diminuindo muito o seu rank, mas você fica muito mais forte. No caso, você pode ficar usando salto infinito, usar ataque e choque, usar o choque elétrico infinitamente, e ficar dando dash infinito também no meio do ar. Então é uma dinâmica interessante porque você pode usar essa habilidade e ficar com um rank horrível, ou você pode tentar conseguir ranks mais altos e aí, dessa maneira, você tem que evitar ela. Quanto mais você nerfa os personagens, maior o seu rank fica, tecnicamente. Uma das habilidades principais dele, no caso, é a prevação. A prevação basicamente ignora os ataques de inimigos, ao custo de um pouquinho de energia. Mas você tem que ter o... a correntinha ativa. Sem ela você perde a prevação. Mas se você tirar essa correntinha, você não tem prevação, então você é forçado, é desviado dos ataques. E isso é bom, porque sempre que você leva um ataque, você pode perder pontos. Eu não tenho controlo. Eu não tenho controlo. Eu não tenho controlo. Eu não tenho controlo. Com o time play do jogo, entre outros. Obrigada. Eu sou bravo. Eu vou apanhar a população da legend. Jogando minha primeira fase do jogo. que a imagem está um pouquinho esticada em relação às outras versões do jogo. Mas isso não me incomodou muito porque o scrolling dele ainda estava perfeito, então acho que não vai ser um problema. No caso, se você usar a Corona por muito tempo, você acaba notando que ela está um pouquinho uval, mas fora isso, você consegue jogar normalmente sem se preocupar. Mas se você tem um toque com essas coisas, eu sinto muito. Beleza, agora vamos partir para o segundo personagem. Vamos ver que rank eu peguei. Sim, o jogo tem um rank, dependendo da sua performance, que vai até S+. B ou A? Acho que A, é. Isso daqui, para quem se pergunta o que é quando for jogar a primeira vez, tanto o Gunvolt 1 ou o Gunvolt 2, esses daqui são usados para você dar melhorias nas armas e conseguir coisa nova para atualizar o Gunvolt. São os materiais que você usa para craftar vários itens. Só que ele é meio um sistema de engate, então você tem que ficar jogando várias e várias várias vezes até dropar. E é aí que entra esse sistema de rank. Quanto maior for o seu rank e quanto mais medalhas você pegar em uma fase, você pode pegar mais caixinha. E aqui o segundo personagem que jogava no jogo, o Copen, para quem jogou, ele é o rival do Gunvolt. A gameplay dele é bem similar para quem jogou Mega Man X com a do Axel. E por que ele não está dando o Hover? Você não pode dar o Hover manualmente, você tem que dar o Dash primeiro. Só no X você pode usar o Hover manualmente. É que eu estava acostumado com o Clicar OX, eu acho que no DS, no DS, no DS eu também ia ficar conseguindo Clicar OX e ele ficava dando manualmente. Não, não. Ele só dá o Hover manualmente no X. E aqui o que a gente tinha comentado, que o Copen, diferente do Gunvolt, que você tem que ficar longe, você se vê, você chega perto e começa a ficar atacando. Que ele tem esse Loki. E a gameplay dele é bem similar ao que a gente tem do Axel da Série X e com o Model H da Série CX. Tem que ficar de olho nessas balas, quando você fica sem munição, você não pode ficar dando Dash e perde toda a privação. E uma coisa a mais também que ele tem, diferente do Gunvolt, é que ele tem esse Drone, Karoro, que funciona igual ao Mega Man, que cada vez que você mata um Chef, você vai ganhando umas habilidades aqui pra ela. Então basicamente você pode pegar as armas do Chef. E eles tem propriedades diferentes, dependendo de se você marcar um inimigo ou usar ela normalmente. O que é que eu vou mostrar aqui, porque logo quando você começa ela já tem uma habilidade. Sim, a habilidade é Spark Stella e é basicamente baseada no Gunvolt. Na versão de 3DS eu tô lembrado que eu tinha que ficar apertando o... Tive que selecionar a habilidade pra conseguir usar ela. Ah é? Sim, eu lembro que eu fui tentar clicar igual no IEX, que eu tinha ficado acostumado com o gameplay do IEX, aí quando eu fui jogar aqui eu fui tentar clicar o bole e ele não tinha ido. E no caso dele, você deve usar ela, você vai em cima do inimigo e ataca ele e usa o Stella Spark, ou você simplesmente fica usando ele de longe. Que姿... A resposta é sim. E aí, você... Eu não sei o que é conhecimento de poder, mas eu acho que... Ah, eu não sei... Então, eu não sei... 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 Fantei... Você é... Você você que está... Eu sou eu... Mirar... Eu não sei... Você que... Você é... Eu sou eu... Hum, 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 hum... Eu vou estar aqui com você... Eu... Eu vou estar aqui com você... Eu vou te ver! Ah, espera! O que é isso? O que é isso? Ah, então é um sistema aqui que eu não consegui mostrar porque eu preciso coletar mais escudos. Mas se você consegue mil, daquela pontuação que eu quanto mais inimigo eu mato, mais vai aparecer inimigo assim ali. E ele vai começar a tocar tanto a Aroro quanto a Lumi e elas começam a cantar uma música. Aí cada uma tem um tema da fase. No caso, na primeira fase isso não acontece. Só quando você volta pra lá depois. Oh, droga! Nossa! Olha onde eu fui recarregar! Por isso que é bom tomar cuidado quando for recarregar no ar, porque você vai com toda a velocidade no chão. E acaba morrendo, igual aconteceu aqui agora! É importante não ficar sem balas. Justamente porque você precisa, às vezes, ter uma de reserva. E uma curiosidade também, pra quem não conhece a franquia. Essa franquia, ela saiu quase que num período em que eles estavam produzindo aí no Mighty No.9. Só que o problema é que ficou muito escurecido e pouca gente conhece. Enquanto todo mundo falava bastante do... Ah, Mighty No.9, Mighty No.9. Eles anunciaram o Gunvolt como... Eita, enquanto a gente tá produzindo o Mighty No.9, vão jogando o Gunvolt. Só que no final acabou sendo muito melhor. E é uma franquia bem subestimada em relação a Mega Man e até outras plataformas 2D Shooter. É pouco conhecida, mas eu acho que qualquer pessoa que gosta de jogos de ação como o Mega Man deveriam jogar. E... Apesar de ser um pouco mais fácil do que o Mega Man, ele tem a sua dificuldade se você realmente souber procurar. Apenas você pode customizar o personagem pra ele ficar mais fraco, então... É bem personalizável. Oh, droga! Ah, tudo bem, vou pegar um negocinho ali, mas... Pois é, além de voar, esse personagem pode clicar nas paredes e... Manter... Se manter no ar, basicamente. Acabei tomando dano ali, a ideia é você ir passando com o Kiki na parede, mas tem que ter um bom domínio. Como faz um tempinho que eu não jogo com o Koping? Ah, desce aí, nesse buraco. Aí atrás. Beleza! Nossa, o Kiki é... Ah, espaço de memória! Isso vai deixar você equipar mais coisas na jaqueta depois. No 3SS, eu lembro que eu posso equipar nada nele. É, agora chegou o chefe. E aí, que... E aí, que... O que é isso? Isso é uma das coisas que o Tec é legal jogar em Gunvolt, tanto no primeiro e no segundo, apesar que o IEX tem menos. É você ver o que eles estão falando, o que os personagens estão pensando, até mesmo vocês te dão uma parte da história pra você saber o que está acontecendo. O que é isso? Espera aí, Jibui! Essa é a opção! Como eu... Por favor! O que é isso? Abre-gapuru! Astrass-feira! Como... Abre-gapuru... 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 É isso aí? É isso aí, os outros... E aí, a pessoa... O que é isso? Sia... Então, é isso... GV, a pessoa... É isso, eu... É, eu estou honestamente... Eu não sei se... 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 Ah, ganhei o troféu! Sim. Uma coisa que ficou engraçada é que esse início lembra muito o início do Megamin X4, com a Sky Lagoon. Sim. Akira, olhe o que! Um, que... A forte é que está na passe, Amado Blue. Integrar o jobo. Óimo velho! Esquerda-se o que tempurá-se que tem! Assim, sequestras asia. Comenta-se o que tem que a dança. Estar bem! Me dança, só não. Lembro assim, foi perto. É que vou chegar! A DOD de 481. Mato, eu peado. Iniciante, eu pegue a perdedor. A... Abre... O... Abre... O... Onegaida... Jibui! O que?! O... 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 Obe? O... Obe? O que é que está indo? O... Obe? O que é que está indo? Aquele beam era você, Gumbolt, Michiru? Um bom dia. O que é isso? E pois é, esse jogo ele tá com muita cutscene, mas é só no começo mesmo, as cutscenes ficam um pouco mais escassas no meio do jogo. Quem começa a introdução também, pra dar mais contexto pro que tá acontecendo, é a história do dois, eles colocam bastante cutscene. Kê-ryô-sen-bô, ele é o nome dele, Tenjin. Eu sou o que me amarei. É o nome dele. E aí E aí Eu sou uma vez que isso... E esse? É cheio! É, isso é meu. Eu devo estar aqui! É, eu devo ter algum motivo disso... Nós ainda temos que acreditar assim que... é, eu não encontrei mais nada para este caminho... Mas eu nunca vejo de tudo o mundo. Então, vamos lá. E aí O que é isso? E agora é uma luta de chefe, que é a terceira luta de chefe desse estágio. Essa é uma intrastage bem longa, né? Comparado com os outros Gunvolts, é a maior! São basicamente três intrastages e cada fase nesse jogo é um set de duas fases, né? Então, acho que seriam cinco no total. Sim, por aí. Tem a primeira do Gunvolt, depois tem a com o Copen, depois tem a... Voltando com o Gunvolt e agora está em quatro ou cinco mesmo. E, ironicamente, essa é a fase mais longa, só que de gameplay ela só tem 14 segundos. O que mais ela tem é a cutscene mesmo. ... 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 do primeiro pro segundo, é que você pode escolher com qual personagem jogar. Você pode jogar com o Copen, que você enfrenta quatro chefes, ou com o Gavolt, que também enfrenta quatro chefes. ... 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 O... Michil... O que é isso? É... O que é isso? O que é isso? O quê? O que é isso? Eu vou fazer isso... Eu estou com o personagem... O que? Ele... Não deixe de fazer a cura. É? Espere um pouco! Uma coisa que é uma função que tem igual a dos dois é esse daqui que é o mini-menuzinho, que é o salvar, você vê os desafios, e também esse daqui que é o bate-papo. Caso você bate papo tanto com a Micheal na campanha do Copen ou com a Queen ou com a Jolie na campanha do Gunvolt, você consegue pegar mais fácil a reencarnação no meio das partidas. Deixa eu mostrar aqui com a Queen, com a Micheal, daí depois o... não preciso mostrar com o Gunvolt. São conchelogos mesmos, normais, tia. Que as duas que eu batei papo sobre o dia, ou com essas cotidianas mesmo. Ou até mesmo algumas piadinhas que elas estão fazendo. E essas conversas também contribuem bastante para o world building da série. Dêta, mas... Michiru-sama no tai-jô é... Michiru-sama no yu-tô-ori. Onde? 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 e aí encerro o vídeo. Moda história, pra quem quiser, ah, eu comecei com o Oppen, tem como trocar pro Gunvolt depois? Tem, só você sair, aí ele te pergunta, com quem você quer jogar agora? Então não tem problema você escolher uma campanha, você não tá preso, você sempre pode trocar a hora que você quiser pra jogar as outras fases. E também não precisa fazer save separado, pode jogar tudo no mesmo save, porque ele conta como se fosse dois personagens separados, e aí ele fica mostrando, ó, você derrotou tal chefe, tal chefe, tal chefe com ele, e no outro tal chefe, tal chefe, tal chefe. E aí é importante você fazer na mesma save, porque o final verdadeiro requer que você use os dois personagens e faça o final com os dois. E aí E aí E aí O洋服って耐久性の向上 E aí 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 Uhum E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é o nome? O que é a série da série inteira? Se você jogar long na avenger X você vai notar que toda a série foi spoilada e você não vai ter nenhuma surpresa quando for jogar a série. Ou você pode acabar ficando perdido, que é tipo, pera, que que é isso, por que é aquilo, quem é o cara, por que ele tá falando isso. Então a melhor forma de começar, se você quiser começar por um spin-off, é o Mighty Gunvolt Burst, que tem o Gunvolt, tem o back do Mighty No. 9. Ele é uma celebração mais ou menos do game design de Gunvolt, Mega Man, Mighty No. 9 e outros jogos do gênero. Só que diferente de 16, só que diferente do estilo do Gunvolt, ele é mais 8-bit mesmo. E é isso, vou ficando agora por aqui pessoal, a gente se dê like no vídeo, se tiverem mais sugestões de como melhorar eles, deixem aí nos comentários. Deem seu like, compartilhem com seus amigos e vou ficando por aqui galera, fui!